Música Forte peito sopra a mão Conto crente em Deus Tempo mais sobrevirão Aos amados Cristo é fiel Nunca apagará Ao seu ser major E força livre Música Em certeza surgirão Para te abater Mas não prevalecerão Vai vitória de mim Cristo é fiel Nunca apagará Ao seu ser Ajudará E força me dará Música 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 Deus abençoe Deus abençoe a todas as minhas Fé no canal Música Oh meu irmão, e você, já adquiriu o CD do Edinho Paiva? Corre lá, garante o seu, o link está abaixo do vídeo aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.